Música Bem vindo meu amigo e minha amiga em mais um vídeo aqui no canal da Roça seu canal da agricultura sustentável, o canal da agricultura familiar eu sou Fernando Damasio e hoje nós vamos mostrar como é que está o andamento do canteiro de cebolinha como nós combinamos a cada semana nós estamos plantando dois metros nós estamos na terceira semana mas antes de mais nada eu quero pedir a você que está pela primeira vez aqui no canal se inscreva, acione o sininho da notificação para você ser avisado quando tiver vídeos novos e dê o seu like para ajudar a fortalecer o nosso canal vamos lá como nós combinamos, aqui está o nosso canteiro aqui é a primeira parcela de dois metros olha como já estão as cebolinhas essa cebolinha está com duas semanas e alguns dias vamos dizer duas semanas essa aqui é a segunda parcela parece bem melhor do que a primeira parcela porque não houve chuva no plantio para você ver como a cebolinha não gosta de excesso de água a segunda parcela e aqui essa segunda parcela está com uma semana aqui nós temos a terceira parcela foi plantada esses dias, quinta-feira passada está com alguns dias, então não tem nem uma semana ainda mas nós estamos aqui para mostrar um pouco do manejo você pode observar claramente que já precisa capinar Fernando, por que não foi capinado antes esse canteiro? porque o nosso manejo de erva daninha exige que nós não deixemos o solo nu o solo só fica assim, assim que a gente planta mas ele está protegido pela camada de leguminosa que a gente coloca para evitar uma erva chamada tiririca nós vamos falar melhor sobre ela quando a gente for falar do controle das ervas daninhas então vamos proceder com a capina essa aqui é a famosa tiririca é uma praga em toda a horta ela aparece ela é uma praga terrível e aí uma das ações que a gente toma para não deixar ela se alastrar pela horta é manter o solo protegido e coberto aí a gente atrasa um pouco as capinas para fazer sombra a sombra e a outra ação é a quantidade de matéria orgânica que vai inibir o alastramento da tiririca depois que nós gravamos essa primeira parte do vídeo caiu uma chuva mas estamos aqui foi realizada a capina manual tá certo? e aí onde é que está? toda essa matéria vegetal tá aqui essa matéria vegetal vai para o composto tá certo? meu amigo um conselho para você que trabalha com agricultura orgânica nunca queime material desnecessariamente no seu terreno folhas que você varre do terreiro mato que você capina tudo deve ser aproveitado no composto isso é uma riqueza tá certo? aí esse canteiro ficou dessa forma com solo mais nu porque a cebolinha ela tem as palhas bem retinhas para cima e nós que trabalhamos com agricultura orgânica devemos ter horror a solo nu porque nesse solo aqui está toda a vida que nós precisamos tem bactérias sem as bactérias nada disso que nós usamos para adubar o solo vai servir de nada porque as bactérias e os fungos que vão fazer a decomposição para disponibilizar esse nutriente para as plantas olha a cor das folhas olha como elas já estão então nós vamos cobrir o solo para manter a biologia do solo e nós vamos fazer isso com a folha verde porque ela vai servir também de alimento e de incentivo para as minhocas que é outra parte da biologia do solo importantíssima elas produzem simplesmente o melhor adubo que existe para a sua planta o humus de minhoca ele é perfeito e ele é feito justamente quando a minhoca come essa matéria orgânica que você está disponibilizando então nós estamos utilizando aqui a folha de leucena voltamos a usar a leguminosa aqui a leucena que a gente está com vontade de fazer esse sorteio ajuda a gente a chegar aos 500 inscritos mas se você não tiver a leguminosa pode ser capim picado pode ser qualquer um outro vegetal verde com muito cuidado para você não colocar muito denso você não pode sufocar a planta você só vai evitar que o solo esteja totalmente desprotegido queria mostrar para vocês aqui isso aqui é uma portulaca é um matinho mas é uma planta que a gente chama de punk ela serve de alimento ela tem mais ômega 3 do que algumas espécies de peixe ela e algumas outras ervas a gente seleciona e deixa sempre algumas para que seja a erva daninha que vai ter no nosso canteiro que a gente quer e assim a gente vai sufocando a tiririca você vai ver no nosso vídeo especial sobre o controle da erva daninha a outra parte que tem menos de uma semana não foi realizada a cobertura porque ainda está levantando a cebolinha então aqui ia ficar ruim para fazer esse manejo tem palhas deitadas essas palhas ainda vão murchar e essas palhas novas que estão surgindo quando elas estiverem no ponto provavelmente daqui a duas semanas nós vamos fazer o mesmo manejo nessa etapa e nas outras etapas que nós vamos plantar seguidamente a gente não podia deixar de mostrar o jarrinho que foi plantado também no dia olha só o tamanho quase chegando aos 20 centímetros um pouquinho menor do que as do canteiro eu expliquei que isso aconteceria porque aquelas lá foram deixadas as folhas tinham força para ajudar a raiz a crescer essa aqui partiu do zero mas está aqui o desafio ainda vamos ver se vamos conseguir deixar ela ao ponto de você conseguir fazer a colheita no máximo com 45 dias entre 30 e 45 dias o restante do manejo tem um segredo que é a fértil de irrigação a fértil de irrigação nós vamos ter que fazer um vídeo somente sobre ela para que você possa aprender a fazê-la nós já estamos preparando esse vídeo todas as semanas nós fazemos a irrigação utilizando esse adubo aqui que é muito bom para a cebolinha, para o coentro, para o alface a gente sempre utiliza esse adubo aqui na horta hoje nós fizemos o manejo da cebolinha é muito importante tudo que nós fizemos a limpeza no momento certo aqui no caso da nossa horta nós estamos completando quase 3 semanas quando foi realizada a primeira capina mas tudo depende do tipo de erva daninha e do tipo de solo e do seu sistema tá ok? é importante você perceber qual é o limite que a planta pode suportar sem se prejudicar para que seja realizada a limpeza depois da limpeza leva toda essa matéria para decompor em uma composteira ou em uma área separada da sua horta ela não serve para forrar o canteiro porque quando irrigar ou chover ela vai brotar novamente e aí todo o seu trabalho de capina vai por água abaixo nós utilizamos todo esse material para fabricar adubo assim como você não deve queimar mais folha do terreiro que você varre ou nenhuma matéria orgânica até mesmo a matéria orgânica que sobra da sua cozinha ela deve virar adubo não misture com lixo assim você vai estar ajudando o meio ambiente e facilitando aproveitando a oportunidade que choveu surge aquela dúvida e agora? eu vou irrigar ou não? então vamos fazer o nosso teste vamos relembrar lá aquele vídeo se você não assistiu o vídeo vale a pena conferir o vídeo regando na medida certa vamos ao teste a inchada tem mais de 15 centímetros ou seja, essa aqui é a faixa de solo que a cebolinha utiliza para absorção para as raízes de absorção então é a área que nos interessa que esteja bem molhada esse torrão foi tirado dessa área então nós vamos proceder o teste formou torrão então significa que a terra está bem molhada e graças a Deus não está molhada demais não escorre a água das mãos por hoje não precisamos irrigar se você ainda não é inscrito no nosso canal se inscreva e acione o sininho da notificação para que você seja notificado todas as vezes que tiver um vídeo novo dê o seu like porque o seu like é muito importante para o fortalecimento do nosso canal e compartilhe esse vídeo com todos os seus contatos nos ajude a chegar aos 500 inscritos muito obrigado um abraço a todos e aí e aí e aí e aí